O que é o Centro de Educação? São eles, estes Centros, o Centro de Formação à Descoberta, Resteu, Centro de Formação da Associação de Descobertos de Sintra, Caldeiro Magalhães em Lisboa, Centro de Formação de Cascais, Centro de Formação de Doeiras, Formar para Educarem Carmexia, Nova Foco no Cacém, Língua e Sintra na Parede. Posteriormente, viria a associar-se também à área atlântica o Centro de Formação da Amadora. O Centro está assediado, em Lisboa, desde o 98, na Escola Secundária de Canil Castelo Grande, em Carmexia. Nessa altura, em 98, a internet não tinha ainda o impacto e a divulgação que hoje tem. Contudo, o Centro de Competência disponibilizou, desde então, alojamento de páginas web, contas de correio eletrónico i7, as escolas e professores. O Centro de Competência tem, por função, fundamental, no desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação de escolas, apoiando os professores na utilização dessas ferramentas, colocando-as assim ao serviço vencido de aprendizagem. É isto que temos feito. Desde mais deste ano que, em parceria com o Microsoft de Portugal, primeiro, e agora também com Portugal, também como, estamos a desenvolver um novo projeto, que chamámos de Projeto Piloto de Malha a Treino. Do projeto em si, que vai vos falar, o Sr. Governador, o Dr. Germán. Obrigado. Obrigado por terem que ir.